E o impacto da cruz no chão, foi o impacto no coração da Virgem Maria. Agora de meio dia, até esse horário, três horas de sofrimento ali. E não vou nem falar das palavras de Jesus, eu quero apenas que nesse momento, o coração de vocês e o meu coração, se dirija agora para a cruz, que daqui a pouco nós vamos adorar. E veja, que dor, que dor. Me desculpe eu dizer isso para vocês, mas é a pura verdade. Nós estamos num velório, viu? Nós estamos num velório. Porque Cristo está crucificado. As últimas palavras dele foi, tudo está consumado e ele morreu. Você já viu alguém num velório com sentimentos de alegria? Primeira coisa que acontece no velório é passar fome, né? A fome vai embora. Por isso que sexta-feira é dia de jejum. Porque dá para comer? Olhando o corpo de nosso Senhor na cruz, ele morto. Eu até hoje, eu não vi uma pessoa que tenha tido um parente morto dentro de um caixão e ele com fome. Perde a fome. Traz o refrigerante aí. Traz comida aí que eu estou com fome. Não. É obrigado, as pessoas são obrigadas a levar a comida porque a pessoa só diz assim. Só balança a cabeça. Eu não estou com fome. Eu perdi a fome. Olha o meu filho. Olha meu pai. Olha minha mãe. É assim que nós deveríamos estar agora. Até a fome vai embora. Diante de tanta dor e tanto sofrimento. Mas a pergunta de Jesus na cruz sabe qual é para todos nós? Povo meu. O que foi que eu te fiz? Ao mesmo tempo que ele está com a dor? A pergunta é... Povo meu. O que foi que eu te fiz? Pedro. No capítulo 10. Pedro nos atos dos apóstolos no capítulo 10. Quando ele vai na casa de Cornélios. Que era um pagão. Ele diz assim. Jesus foi um homem que passou a vida na terra fazendo o bem meus irmãos, uma pessoa que faz o bem e merece a morte claro que não como é que uma pessoa que faz o bem e merece a morte quem merece a morte, entre aspas, é quem fez o mal tanto que quando nós sabemos que alguém fez o mal para o outro o que é que vem no nosso coração se não crucifica, mata esse cara tira esse cara, extermina esse homem mas quando alguém faz o bem você já viu alguém matar uma pessoa que faz o bem? não se mata quem faz o bem, só se mata quem faz o mal mas povo meu, o que foi que eu te fiz? qual foi a acusação que vocês fizeram contra mim? ah, foi aquela porque vocês estão dizendo que eu não paguei o imposto a César? e a outra foi porque eu curei no dia de sábado um homem que precisava ser curado? ah, foi simplesmente porque eu disse que eu sou o filho de Deus e eu sou filho de quem? ele foi condenado porque inventaram uma mentira dizendo que ele não pagou o imposto a César e pagou Pedro vai lá agora no mar pega um peixe pega aquele peixe e traz aqui você vai encontrar duas moedas uma para mim, uma para você e manda pagar por isso que ele foi preso? ou simplesmente porque ele disse que o templo seria destruído em três dias e eles não entenderam? sexta sábado e ao terceiro dia ressuscitará? porque eles não entenderam nada? povo meu que te fiz eu pra vocês fazerem isso comigo eu não estou falando isso aqui pra nós ficarmos aqui com sentimentalismo não eu só estou dizendo que nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo mas sabe como é que está o meu sentimento? frio gélido gelado como se nada tivesse acontecido ah morreu? morreu foi crucificado? foi cadê? eu estou chorando aqui? tem alguém chorando? na sexta-feira da paixão a igreja inteira deveria comprar os vendedores de lenços tanto de pano como de papel deveria lucrar bastante nessa semana porque na sexta-feira era pra nós todos estarmos aqui chorando tudo com cara de depressivo cara pra baixo você já viu? você já viu alguém num velório sem lenço? me desculpe a expressão como o povo fala aí com o astral pra cima todo mundo pra baixo mas os nossos corações são frios o sentimento de São Francisco era ele subia lá nas montanhas e ficava gritando o amor não é amado o amor não é amado e chorava, chorava porque o amor não é amado mas meus irmãos os nossos sentimentos são sentimentos frios eu não estava lá eu não vi e o que é que tu tens comigo? é meu irmão? é meu pai? é minha mãe? é meu avô? é minha avó? é meu amigo querido que está sendo dilacerado aqui? não é então é só Deus nada mais é só Deus é Jesus o meu salvador aquele que resolve todos os meus problemas quando eu estou triste ele me acaricia eu fico alegre é só ele é ele que está agora crucificado ele eu não tenho nenhuma ligação sentimental para com ele nenhuma por isso que nós não choramos por isso que nós ficamos assim como se nada estivesse acontecendo ou até mesmo participando de uma celebração dessa mas aí aí o sentimento de dor nem um problema nem um problema dele repito meus irmãos nós estamos num velório por isso que está tudo quieto e é assim mesmo e por que que esse cara morreu? por causa dos meus pecados livremente ele se entregou para morrer por mim e por você vou fazer uma pregação bem bonita aqui olha meus irmãos eu queria dizer para vocês o seguinte Jesus te ama ele morreu na cruz por você e eu com isso até essa palavra ele morreu na cruz por você que sentimento brota no teu coração e no meu? nenhum nós já estamos até acostumados a ouvir isso nós que temos uma caminhada na igreja tristeza no domingo traição e negação na quarta-feira solidão na quinta-feira dor na sexta e morte nada mais e olha como é que eu estou rindo quando é que eu vou ter? divino Espírito Santo quando é que eu vou entrar na sexta-feira da paixão divino Espírito Santo com os mesmos sentimentos de Cristo porque os meus sentimentos divino Espírito Santo é de frieza o meu eu que estou aqui falando para vocês estou sentindo nada estou aqui meio gripado isso sim mas fora isso nada é um velório foi assim que ele nos salvou a redenção da humanidade a redenção da humanidade aconteceu dessa forma agora há um convite o convite que ele faz nesta tarde é essa volte para mim voltem para mim porque muitos já voltaram voltem você que está distante agora eu quero falar para você que talvez esteja assistindo televisão agora em casa e que a sexta-feira para você essa sexta-feira que é a sexta-feira de todas as sextas-feiras talvez para você seja uma coisa tão normal que você não teve nem tempo de ir na sua paróquia aqui eu não estou falando para os tão doentes e não podem eu estou falando para você que para você tanto faz como tanto fez meu irmão é a mesma coisa para você e para mim também olha o sentimento está assim olha é gélido mas pelo menos eu estou tentando mas para você que está aí o senhor está dizendo volte para mim porque muitos já voltaram pelo menos esses que estão aqui voltaram e quando é que você vai voltar? porque não tem outro rumo nosso não tem outro caminho para nós a não ser esse vir para Jesus que padece na cruz por mim e por você eu sei que foi há dois mil anos atrás que isso aconteceu eu sei que você não estava lá na hora mas na hora que ele padecia e que ele passava por todos esses padecimentos e sofrimentos na hora que ele passava por toda esta dor a dor dele passou no tempo até chegar em você agora e a dor dele agora não é mais aquela dor no corpo é no coração mesmo é na alma e a dor dele é quando você vai voltar nós sacerdotes diariamente nós nos deparamos com pessoas que voltam tem sempre a minha alegria é saber que tem muitos que estão voltando tem muitos voltando sabe por que é que estão voltando? porque estão cansados cansados de fazer a maldade e querem ser bons e estão voltando porque a própria consciência eu não sou nada e do pó nasci mas tu me amas e morrestes por mim diante da cruz só posso